Boa noite, espero que vocês estejam bem, faz tempo que eu não apareço, nossa quanta gente, meu Deus, faz tempo que eu não apareço aqui né, primeiro boa noite para todo mundo e espero que esteja tudo bem aí, nesse momento meio doido que a gente está vivendo, por aqui tudo ótimo e eu cheguei um pouco mais cedo hoje, eu falei, eu vou chegar a fazer uma live, porque as lives, elas sempre são, eu sempre faço live de acordo com as coisas que vocês me perguntam, então se vocês me perguntam alguma coisa sobre algum assunto XY, eu logo faço uma live porque eu sei que vocês vão gostar, e vocês me perguntaram bastante essa semana, semana passada, sobre as estratégias, como que eu consigo fazer, estratégia anti-inflamatória, cetogênica e low carb ao mesmo tempo, porque as pessoas têm uma falsa ideia de achar que a dieta cetogênica é uma dieta inflamatória, que a dieta low carb é uma low carb e inflamatória, é uma dieta inflamatória, não é, então eu vou mostrar para vocês, vamos discutir agora o quanto é simples a gente fazer estratégias anti-inflamatória, deixa eu ver o que é isso, gente, me liga na hora da live, quem é que liga? Bom, estou falando da minha mãe, minha mãe, minha mãe é uma figura, está aqui comigo esses dias, vocês viram a cetogênica dela, a cetogênica dela tem canjica, a cetogênica dela tem rapadura, a cetogênica dela tem sorvete, aí eu falei para ela, isso é tudo sorvete, não, mas é sorvete de limão, limão é fruta, foi limão e 10 quilos de açúcar, enfim, aí ela faz, aí os refeições que ela faz comigo, que é o café da manhã, almoço e jantar, faz tudo bonitinho, cetogênica, porque não tem outra coisa na mesa, vai comer o que está aqui, aí eu vou trabalhar, ela fica aqui, e a Lil, que trabalha aqui em casa, adora fazer as coisas para ela, então faz canjica, aí vai buscar não sei o que no supermercado, aí eu abro a geladeira, tem coisas, várias surpresas, é só abrir a geladeira aqui, tem uma surpresa, vai ter uma surpresa, se eu abrir ali agora, vai ter uma surpresa, e aí no meio da tarde, ela come bolo, pão de queijo, come... Ah, vou voltar de coisa, porque de cetogênica não tem nada, e eu estou firme e forte na cetogênica aqui, para mim faz muito bem, então deixa eu só explicar para vocês, no que que eu falo, quando eu falo de cetogênica, eu estou falando para vocês de uma estratégia anti-inflamatória, que é uma estratégia do mediterrâneo, de baixo índice glicêmico, já falei mil vezes isso, então como que eu faço, que eu controlo a minha alimentação, e distribuo na minha rotina? Eu faço sempre uma alimentação com uma característica anti-inflamatória, tá? Por exemplo, e eu sempre peço atenção em como eu estou finalizando e começando o meu dia, porque a estratégia inflamatória do dia de amanhã, ela começa hoje, ela começa hoje quando eu vou dormir, por quê? Eu preciso fazer uma estratégia anti-inflamatória agora de se dormir, para aumentar a expressão do cloxicardium, que é uma proteína envolvida com sono, e acordar estimulando sirtuínas, que são proteínas do nosso sistema antioxidante, e aí o que acontece? Como eu faço? Eu sempre termino a minha noite, ou com chá, ou com uma espirulina, ou com uma cúrcuma, ou com própolis, eu gosto, eu acho muito prático própolis, então eu vou lá e coloco mais ou menos 10, 15, 20 gotas de própolis, um pouquinho assim de água com limão, eu ponho limão para dar uma tapeada no gosto, porque própolis, eu já acostumei, mas não tem um gosto tão bom, então eu vou lá, coloco um pouquinho de própolis, limão, e tomo antes de dormir, então eu já comecei, já estou pensando no meu dia de amanhã, e junto com isso, eu tomo uma tintura, uma tintura, que eu já expliquei para vocês, que é uma tintura de, com várias coisas, olha o que minha mãe trouxe aqui para mim, nossa mãe, só está, só está lá de parabéns, hein? O que? Olha o que ela trouxe aqui para mim, chá de, chá de quê? Herba e cidreira. Nossa gente, olha que beleza, capim cidreira, capim cidreira, capim cidreira, olha que beleza do chá que ela trouxe para mim. Mãe, o povo está perguntando como é que está a sua cetogênica. Ótima. Ótima? Peguei um sorvetão com bolo. Escutaram isso? Tomou um sorvetão com bolo, essa é a cetogênica da minha mãe. O bolo de quem, né? O bolo era louco, é o bolo da Isabela Karen? É isso. Não, ai, o bolo da Isabela Karen, o bolo era super low, mas o sorvete não era não, o sorvete era lá do Bacho, não era? É. Aquilo que a gente comprou? Esse é. Eita mãe, eita mãe, essa é, pera lá, essa é, deixa eu ver, pera aí gente, tem que dar um apoio moral aqui, minha mãe, essa aqui é da Maria e essa é do Zé. Não, a Maria é essa e a do Zé é essa. Agora, vai, Mel, você vai passar com os cachorros? Vou, vou levar isso lá embaixo. Gente, que mãe completa, tá vendo? Vai até passear com os meus cachorros. Bom, então estão vendo, né? Estão vendo como é que é a cetogênica dela. Então, brincadeiras à parte, é assim que eu penso no meu dia de amanhã. Amanhã, quando eu já acordo, a primeira coisa que eu faço, alguma estratégia anti-inflamatória. Qual que você vai fazer? Ative mais a seu alcance. Vocês podem fazer um chá. Ah, eu tenho hortelã na minha casa, eu tenho capim cidreira, eu tenho gengibre. Ótimo, ótimo. Então, isso são coisas que vocês vão poder lançar a mão como estratégia antioxidante lá na coronária. Vocês podem fazer chá, vocês podem fazer, usar uma tintura, vocês podem usar uma cápsula, vocês podem usar própolis, vocês podem usar uma série de coisas que funcionam demais. Mãe, fecha a porta aí, tu fazia muito barulho aqui fora na loja. E aí, o que acontece? Ó, vocês estão vendo, quarentena é assim. E aí, eu começo sempre com isso. Um shot antioxidante. Dá pra fazer shot, dá pra fazer cápsula, dá pra fazer chá, dá pra fazer suco verde de carga glicêmica baixa, dá pra montar em cápsula. E as tinturas que eu mais gosto, acho que a que eu mais uso é a tintura de licorice, a tintura de cúrcuma. Te manda fazer na farmácia de manipulação. Eu gosto de misturar os dois. 50% cúrcuma, 50% licorice, ou 50% licorice, 50% artemísia, ou 50% licorice, 50% tintura de gengibre, ou eu coloco própolis junto com licorice. Isso é incrível. Eu misturo 50% de tintura de própolis e 50% de tintura de licorice. São coisas distintas, tá? E que vão... Que tem perfil de compostos fenólicos que se complementam e que já começam o dia, já começam a estratégia anti-inflamatória. Eu faço isso. Começo assim. Enquanto eu tomo um shot, quando eu tô fazendo, eu vou arrumando meu café da manhã. E aí eu não faço café da manhã de carga glicêmica alta. Eu não tenho morar problema. Eu não sou carbofóbico. Eu não fude carboidrato. Mas eu tento equilibrar a carga glicêmica logo a acordar, porque é uma estratégia anti-inflamatória. O controle da carga glicêmica na primeira refeição é uma forma de controlar a resposta inflamatória. E eu uso, por exemplo, de manhã, eu faço refeições mais simples. Eu faço um ovinho mexido com alguma coisa. Eu faço um pão de castanha. Eu faço uma panquequinha que leva um ovo um pouquinho de farinha de amêndoas. Então são essas coisas que eu como de manhã. Ou eu pego um iogurte com mais proteína. Ou se eu não tô afim de comer nada, faço um shake com proteína vegetal. Ou whey. Então depende. Eu gosto mais de proteína vegetal. Muitas vezes eu uso colágeno. Porque o colágeno não me distende. Hoje eu mostrei um pra vocês que, nossa, ficou muito incrível. Que é um colágeno que eles lançaram de cacau. Muito maravilhoso. E é super incrível. E aí a professora diz, puxa, pão, pão. Eu como pão, só que eu faço os meus pães. Gente, nunca, nunca na vida, se a gente fizer um pão com farinha de qualquer outra farinha que for, não vai ficar o pão francês. Pão francês com farinha de amêndoas, com farinha de trigo, é o pão com farinha de trigo. Farinha de trigo é farinha de trigo. Nada se compara com farinha de trigo. Então não dá pra fazer um pão com... Até a gente falar, ficou igualzinho. Não, não ficou não. Não ficou não. Ficou parecido, mas igualzinho não fica. Farinha de trigo é imbatível. Só que como farinha de trigo é extremamente inflamatória, pela gliadina, glutelina, proteínas que tem ali, eu não como. Então farinha de trigo não tem que comer em casa. Se você abrir o armário ali agora, não tem um grama de farinha de trigo. Então eu uso farinha de amêndoa. E uma coisa que eu aprendi, na prática, é eu não compro muito mais a farinha de amêndoa. Eu compro a amêndoa laminada, e bato na hora no mixer pra fazer um bolo, ou pra fazer uma farofa, e assim por diante. No meio da manhã, eu tento não comer. Ou é o horário que eu tomo creatina. Então o que eu faço? Eu gosto muito de tomar creatina e glutamina. Glutamina pra reprogramação intestinal, e creatina pra melhora de qualidade articular. Então o que eu faço lá pelas 10 da manhã, é misturar um pouquinho de glutamina com creatina em água, ou fazer um shake proteico, simplesinho, e tomar. Na hora do almoço, eu mostro sempre pra vocês, eu faço uma refeição com carga glicêmica também mais baixa, só que eu dou uma, às vezes eu dou uma extrapolada na carga glicêmica, porque é o momento que a gente pode. Existe aquele fogo digestivo, que vai das, do meio dia, as duas, que a gente tem que aproveitar, então dá pra comer mais. Então o que eu faço? Eu uso arroz integral, eu escolho uma fonte proteica, eu uso pelo menos 3 tipos de legumes, só que vocês perceberam, muita gente me pergunta, eu não como grãos, eu não como feijão, eu não como lentilha, eu não como grão de bico. Por quê? Por causa da lectina sim. Tu me perguntas, ah Luciano, é por causa da lectina? Sim, é por causa da lectina, que é inflamatória para as pessoas que têm autoimune. Então, eu tenho essa vida dessa forma, porque eu tenho duas doenças autoimunes, e eu preciso cuidar de mim, para essas doenças autoimunes não me atrapalhar, não cuide de doença, cuide de mim. E a doença autoimune vai pra longe. E as minhas refeições, elas têm me colocado em um caminho muito maravilhoso. Eu sou muito grato, muito grato ao universo, grato a Deus, por ter escolhido a profissão de nutricionista, porque já falei isso pra vocês também, eu aprendi a cuidar de mim primeiro, para depois cuidar dos outros. e é muito engraçado, porque antes de fazer qualquer estratégia dessa que eu estou explicando para vocês, a gente tem que pensar em gerenciar o nosso fator de estresse. Nesse período agora, a gente teve uma quarentena. E nessa quarentena, eu, como todo mundo, fiquei muito preocupado, eu não sabia como seria a questão de trabalho, porque imaginem, eu viajo toda semana para fazer palestra, para fazer curso, para fazer evento. Então é um rendimento muito importante para mim, financeiro, muito importante para mim. De repente eu não tinha mais isso. Então todo o meu planejamento do ano inteiro foi embora. E eu planejo o meu ano com um ano e meio de antecedência, fecho a minha agenda com um ano e meio de antecedência. E de repente eu não tinha mais nada disso. Eu passei, eu não estava dormindo direito, porque eu estava preocupado, preocupado com as finanças mesmo. Preocupado, preocupado de alguma coisa acontecer. Sabe aquela coisa antecipando o sofrimento? E eu comecei a trabalhar. Falei, você quer saber, o que eu posso fazer é trabalhar. Comecei a atender muito. Atendei, atendei muito, 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 muito. E atendia, ficava cansado, outro dia de novo, de novo, de novo. Quando chegou o momento, eu comecei a ficar com dor na sacroiliaca. Eu falei, mas para lá, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou promovendo saúde aqui, estou ficando com dor na sacroiliaca por excesso de trabalho, porque eu estava com medo do dia da manhã. Porque no começo da pandemia, vocês lembram disso? A gente não sabia o que ia acontecer amanhã. Se ia fechar, se não ia fechar, se ia ter isso, se ia ter aquilo. Eu comecei a trabalhar para morrer. E isso começou a me trazer dores. Na hora eu passei, chega o horário de parar de trabalhar X. Parava de trabalhar duas, três horas da tarde, para ter tempo de fazer meu exercício, de descansar, de curtir meus filhos, de curtir meus cachorros, de curtir minha vida, porque senão as coisas começam a tomar uma proporção que a gente não tem ideia. Então não adianta só a gente cuidar da alimentação e não fazer uma boa gestão das nossas emoções. E o excesso de trabalho, para mim, é algo que eu já percebi que é a pior coisa. São duas coisas piores nas minhas autoimunes. Excesso de trabalho e falta de sono. E eu fiquei com muita falta de sono nesse começo. E eu tomava tudo, tomava todas as minhas coisas, dormia até umas quatro da manhã. Quando dava quatro da manhã, eu acordava e pensava, meu Deus, o que vai acontecer nisso? Não sei o que. Ficava preocupado. E hoje, deu tudo certo. Trabalhei bastante. Trabalhei mais. A quarentena me enganou, porque eu trabalhei mais na quarentena do que no normal. Graças a Deus, deu tudo certo. Não tive nem problema. Mas veio como uma lição para me ensinar muita coisa. E eu extraí tudo que eu precisava extrair. Porque nós que convivemos com a autoimune, é o que eu já expliquei. A autoimune está aqui. Ela está o tempo inteiro do seu lado. Ela não vai te perturbar se você não está no caminho. Mas começou a sair do caminho, ela vem e fala, estou aqui. Estou aqui. Acorda. Acorda que eu estou aqui. E foi bem o que aconteceu comigo nessa pandemia. Eu falei, não, chega. Para vocês terem ideia, hoje, hoje, na hora de manhã, na hora do almoço, eu percebi que eu estava cansado. Eu falei, sim, estou exausto. Estou cansado. Comecei, quer saber? Fui lá, falei para a Júlia, cancela minha agenda da tarde porque eu não tenho condição de atender. Que condições? Claro que eu tinha condição. Eu estava falando, eu estava ouvindo, eu estava vendo, mas eu não podia, o paciente não podia ter uma consulta comigo cansado, com um aspecto cansado, com um raciocínio não tão dinâmico. Eu falei, não, passa para o segundo que vem, passa para não sei o que, porque eu preciso aparecer para aparecer para os outros bem. Isso eu aprendi na minha vida, senão a gente vai acabar atropelando, atropelando e as dores vêm. Então, aprenda a ter limite. Se a questão é financeira, se for a minha agenda, graças a Deus, é uma agenda muito cheia. Então, se eu quiser ganhar dinheiro com isso, eu vou atender até a minha noite, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ganhar muito dinheiro, só que eu não vou ganhar saúde. Então, eu prefiro ganhar metade do que eu deveria, as pessoas fazem conta, mas você faz isso, você faz isso. fazem conta do que eu ganho, do que faço, mas eu digo a vocês que eu poderia ganhar muito mais do que eu ganho, sim, com atendimento, mas eu não quero isso, não quero. Do jeito que está, está bom. Por quê? Porque existe um limite que enquanto a gente não aprender, a gente vai conviver com a dor. A dor, ela está extremamente ligada à falta de limite, ao excesso de algumas coisas e a uma falta de outra coisa. Então, isso, para mim, já é muito claro. Certo? E as minhas estratégias, elas vêm de encontro a isso. Paramos no almoço, certo? Para fazer esse parênteses, porque eu não podia deixar de falar isso para vocês. Porque eu estou vendo todo mundo, ah, felicidade, deu tudo certo. Não, nada de felicidade, foi um caos, foi um caos, minha vida nesses últimos meses e aí as coisas começam a complicar e voltar para mim. bom, desativar comentários. Ah, pode deixar o povo falar. Bom, depois a gente fala. Obrigado, estou escrevendo que gostam do meu software, que gostam do curso. Curso de autoimune, continua com desconto, continua com desconto até, sei lá quando, falei que até acabar a quarentena, não sei se acabou, se não acabou, mas a gente está mantendo desconto 50%. Se você não fez meu curso de autoimune, faça, porque muda a vida. É 100% online e depois do que eu termino a live, eu vou lá nos stories e coloco o link para vocês conhecerem, para quem não fez. Quem fez sabe o que eu estou falando. É muito, muito, muito maravilhoso a gente aprender a gerir a própria resposta inflamatória. Certo? Bom, me perguntaram de Copaíba. Copaíba faz parte sim das minhas estratégias, das estratégias anti-inflamatórias. Eu gosto de usar duas gotinhas, duas gotinhas de resina de Copaíba logo ao acordar. Eu acordo, meu curso na Cornel eu fiz doutora, eu fiz postdoc na Cornel, não é curso. E aí o que aconteceu? O que acontece? Existem muitos óleos essenciais, eu não faço ingestão de óleo essencial de Copaíba, eu faço ingestão de resina. Eu uso aquela, já mostrei para vocês, depois eu pego, eu mostro nos históricos, que é aquela resina da MAD, M-A-D, que é aquela maravilhosa extra pura. Eu coloco duas gotinhas dessa resina, um pouquinho de água com limão, com própris e tomo ao acordar. Beleza. Então vamos voltar lá onde eu estava falando para vocês do meu almoço anti-inflamatório. Então, gente, calma que negócio vai, que essa live vai andar. E aí, o que acontece? Eu faço uma refeição mais estratégica nesse horário, mas jogo a carga glicêmica um pouco para cima. Não se esqueçam disso. O horário de jogar a carga glicêmica para cima é o horário do almoço e a tarde. Então é a hora que eu como arroz, estou com vontade de comer uma mandioca, como. Eu não gosto muito de raiz, graças a Deus, eu não gosto muito. Então não tem muito problema em fazer cetogênica. E a tarde, minha tarde é mais corrida e a minha tarde e é o momento que eu geralmente eu faço shake. Hoje, por exemplo, eu estava com tempo, cheguei mais cedo, eu fiz uma panquequinha, eu peguei, quebrei um ovo, peguei uma colher de queijo cottage, bati assim, bati bastante, coloquei numa panela com manteiga e coloquei uma fatia de queijo mussarela. Eu queria queijo, queijo de, de, como fala, canastra, só que estava todo embalado e o negócio estava no fogo, eu falei, vai queimar. Então eu joguei aquela mussarela, estava ali mesmo. e isso foi um lanchinho que eu fiz agora de tarde e complementei com um pouquinho de colágeno, misturei um pouquinho de colágeno num suco de maracujá que só botou almoço e pronto, esse foi o lanche da tarde. Mas geralmente eu faço um shake, eu uso uma proteína ou de arroz ou uma proteína de ervilha ou de semente de abóbora ou colágeno ou whey e bato com fruta. Geralmente eu faço, lá na clínica eu tenho um mixer, então a gente tem uma estrutura preparada para fazer esses shakes lá, então eu faço lá e se estou na rua eu levo pronto, não há problema nenhum em levar. E à noite eu tento na maioria dos meus dias tomar uma sopa, uma sopa de carga baixa, uma sopa de legumes, não me sinto muito bem, não me sinto muito bem com frango, carne vermelha à noite, pesado para mim. Então o que eu faço? Eu faço a sopa só com legumes e coloco uma, duas colheres de bone broth protein ou chicken bone broth ou beef bone broth. O chicken e o beef bone broth são, é o caldo de osso em pó. A gente compra na internet, lógico, natural, não tem gosto de nada e aumenta a qualidade de proteína, que é a proteína do osso, que é uma proteína muito maravilhosa para quem tem distensão abdominal. Todo mundo que tem distensão abdominal, come proteína e fica se sentindo mal. Essa proteína é muito maravilhosa, muito maravilhosa, não me dá, me dá zero distensão. Eu sou um case, viu? Se vocês quiserem saber esse negócio da distensão, dá para mim que meia hora eu te respondo, porque eu tenho uma distensão horrorosa com qualquer coisa. E aí eu uso bone broth protein, proteína do caldo de osso. E tem de frango, tem de vaca. Para quem é vegetariano, vegano, a gente pode, a gente faz shake com proteína de arroz, shake com proteína de ervilha e na sopa a gente pode usar a proteína de semente e abóbora tostada, é uma proteína que eu gosto muito e boa. E acabou. Depois eu só faço um chazinho, tomo um chazinho e acabou, acaba o meu dia. Faço uma estratégia anti-inflamatória, anti-oxidante, acabou o meu dia. Então vocês estão vendo que não tem muito segredo. E na maioria das vezes eu faço uma cetogênica, só que a minha cetogênica tem uma concentração muito grande de fitoquímico. A minha low carb tem uma concentração muito grande de fitoquímico. E a minha cetogênica tem mais gordura boa, eu coloco bastante C8, que é o ácido caprílico, eu coloco bastante azeite, óleo de abacate, óleo de gergelim, óleo de semente de uva. Eu como óleo umas 4, 5 vezes por dia. Falo que eu como, porque eu como mesmo. Estou fazendo a cetogênica, a primeira coisa antes de almoçar que eu faço é tomar uma colher de óleo, igual a remédio, ou de azeite, ou de óleo de abacate, porque a gente tem que jogar um pouco essa gordura para cima, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Deixa eu tirar os comentários, porque eu não estou conseguindo enxergar nada, peraí, beleza. E aí, o que acontece? Quando eu faço essas estratégias, tanto a low carb, quanto a cetogênica, eu sempre vou para essa vertente anti-inflamatória, porque eu equilibro o conteúdo de compostos bioativos, e aí vocês têm que fazer, tá? Se vocês forem nessa coisa de usar proteína demais na cetogênica, vocês não estão fazendo dieta cetogênica, estão fazendo dieta da proteína, então tem que diminuir um pouco a proteína simples. Por exemplo, eu como dois bifes na hora do almoço, eu vou passar a comer um, eu como dois bifes, dois frangos na hora do jantar, passo a comer um. Estratégia simples, e joga um pouquinho mais de gordura, joga um pouquinho mais de óleo, de óleo insaturado, de óleo poli-insaturado e assim por diante, tá? E assim fechou, fechou a minha estratégia anti-inflamatória, aí muita gente me pergunta quais são os suplementos que eu uso. Eu monto uma fórmula, maluquinha minha, que eu vou mudando a cada três, quatro meses, que eu coloco cúrcuma, gengibre, coloco licorice, eu faço uma fórmula cheia de antioxidante e tomo algumas coisas prontas. O que eu tomo pronto? Magnésio, eu sempre tomo dois tipos de magnésio por dia. O magnésio no citó é fixo, eu tomo à noite. E os outros magnésiosos, ou tomo magnésio transporter, ou tomo magnésio quelato, eu tomo magnésio no meio da tarde ou no meio da manhã, sempre duas vezes. Magnésio no citó para me ajudar no sono e para me ajudar no funcionamento intestinal de manhã. E o magnésio durante o dia para fazer um recovery muscular, para fazer um cuidado articular, para modular a resposta inflamatória. Então, eu uso bastante magnésio. Então, magnésio, eu uso DHA, eu uso suplementação de DHA, eu uso duas vezes por dia, eu uso dois mil miligramas. Mil miligramas no almoço, mil miligramas no jantar. Então, é só calcular quanto tem de DHA no ômega 3 para saber quantas cápsulas vão. Geralmente, eu prescrevo, eu uso mil miligramas para os meus pacientes. Eu uso um pouco mais por causa das autoimunas. Outra coisa que eu uso bastante nos meus shots, nos meus pré-treins para fazer as coisas assim no meio do dia, é espirulina e guaranacipó. O espirulina e guaranacipó tem quase tudo, porque qual o problema? Eu tenho o metabolismo lento para a cafeína. Então, se eu tomo café com cafeína, minha cabeça explode meia hora depois. Aí me dá uma excitação, de repente uma baixa, minha cabeça dói absurdamente e aí eu tenho que simplesmente não tomar café ou tomar descafeinado. E o café, e o magnésio, magnésio, e o guaranacipó é um um extrato em que se tem uma concentração muito alta de teobromina e uma concentração muito alta de saponinas, uma concentração muito alta de outros cenólicos, de outros fitoquímicos que vão controlar, que vão controlar os taninos. Tem muito, muito tanino. Tanino, por exemplo, controla a liberação de cafeína, porque guaranacipó tem cafeína demais, mas o tanino faz essa liberação mais lenta, mais lenta, mais lenta e a cafeína não vai fazendo aquele efeito rebote que é o que acontece comigo. Então por isso que vocês me veem usando tanto guaranacipó e deu muito, muito certo pra mim. Espirulina eu uso também, uso aquela espirulina flocada, maravilhosa, já mostrei pra vocês que eu uso, depois eu mostro também, da mesma marca da Copaíba, da Mad, que eu compro na internet. E é isso, não tem segredo. Com isso eu fecho minha estratégia anti-inflamatória. Não tem, então vocês perguntam as coisas, eu vou dizer uma coisa, veja no meu canal, dá uma olhada nos posts anteriores, muita coisa que vocês me perguntam tá respondido lá, principalmente no canal, tem tanta coisa, tanta coisa lá e eu gostaria que vocês explorassem bastante o que tem lá. O que eu faço é pra vocês e muito importante que vocês comentem sempre, por mais que eu não consiga responder, eu não consigo responder, porque as pessoas às vezes me fazem uma pergunta assim, você acha que eu devo tomar tal coisa, estou tomando, eu não posso, primeiro, eticamente eu não posso fazer isso, e segundo, não seria responsável da minha parte responder a algo de uma pessoa que eu não conheço. Então, quando eu vejo que tem muita pergunta sobre o tema, minha equipe, eu tenho uma equipe que cuida disso, nós levamos isso pra pauta pro canal do YouTube, entendeu? Então a gente faz uma pauta, então todos os vídeos eles se baseiam nos comentários de vocês, então continuem comentando, continuem assistindo que vocês vão aproveitar bastante. Pra quem tá fazendo curso de autoimune, aplica, começa a aplicar hoje mesmo, já na rotina, lá eu ensino fazer jejum, low carb, cetogênica, low fat map, como fazer plant base, como usar essas estratégias como na rotina anti-inflamatória, fala um pouco de como o estilo de vida pode modular a inflamação, então se você não fez, faça, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida, é 100% online, é pra todo mundo, não é só pra profissional não, tá? Pra todas as pessoas que gostam dessa linguagem. Deixa eu desativar comentários aqui, pra gente se despedir, ativar comentários, pronto, que a gente se despede. Bom, era isso, é uma aparição rápida, tá? Voltou, peraí, deixa eu mudar de internet aqui, por no outro, ai, foi, tava no, no 3G, pois em casa, porque senão fica muito ruim, eu tava com saudade de aparecer aqui, viu gente, porque essa rotina corrida às vezes não consigo parar pra vir fazer uma live pra vocês, mas eu vou, essa semana, uma promessa, tá? Vou prometer aqui pra todo mundo, essa semana eu vou fazer uma série de postagens sobre doenças autoimunes, tá? Estratégias nas autoimunes, estratégias anti-inflamatórias, porque eu sei que vocês gostam muito e eu sei que pode ajudar muita gente que convive com isso, pessoas que convivem, que tem familiares ou que tem autoimune, então quem tiver, mando a postagem pra pessoa, compartilha aí com quem tiver que compartilhar, porque é pra chegar pra todo mundo, e aí eu prometo, vou ver se eu consigo já a partir de domingo, já começar a postar, e vou tentar postar todo dia da semana que vem alguma coisa sobre autoimune, aí hoje domingo eu jogo uma enquete pra ver que assunto que vocês querem, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, já sei, domingo eu vou jogar uma enquete pra vocês me responderem qual autoimune que vocês querem que eu fale, e as 10 mais faladas eu venho e faço uma postagem pra vocês com estratégias, como que a gente pode conduzir em cada autoimune, tá bom? Agradeço demais pelo carinho, pela confiança, obrigado por compartilhar meus vídeos, obrigado por estarem aqui comigo sempre em todas as mídias no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu uso pouco Facebook, eu vou começar a usar mais, mas vou começar a usar porque eu vejo que tem bastante gente que tá lá que não sabe usar, não gosta muito de Instagram, tá bom? Partilha é meu prazer e minha obrigação, a gente quando estuda e faz o que faz, a gente tem uma obrigação moral de devolver pro universo o que a gente tem, então eu recebi muito, eu recebo muito do universo diariamente e eu tenho um compromisso moral com vocês aqui de sempre compartilhar, de fazer postagens idôneas, não tem interesse comercial, eu não tenho rabo preso com nada, eu posso falar o que eu quiser de quem eu quiser, tal assunto que eu quiser e isso é muito bom, é muito bom ter voz e trazer isso aqui pra vocês, tá bom? É isso aí, turma, beijo grande, Deus abençoe todo mundo, eu sumi, sumi do Telegram, você acredita que eu esqueci de colocar as coisas no Telegram? Eu vou começar a colocar mais coisas lá, porque eu amei esse negócio do Telegram, eu vou colocar mais um monte, um monte de coisa lá, prometo, tá bom? Então quem não tá no Telegram, vai lá no meu Telegram, Luciano Bruno, e eu vou dar uma turbinada naquele Telegram, uma chacoalhada lá no Telegram, que aí vocês vão gostar, vocês vão gostar, tá bom? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que falei tudo. Bom, às vezes vocês falam, ah, quero marcar consulta, liguei, sua agenda tá fechada, se a minha agenda estiver fechada, a gente tem uma equipe lá na clínica e todos nós trabalhamos de uma forma bastante integrativa, bastante parecida, então vocês podem passar com qualquer pessoa, não precisa ser só comigo, todo mundo que tá lá, é como diz lá em Minas, é muito bom de serviço, tá bom? E minha mãe, manda um beijo com minha mãe, se minha mãe tá fazendo um sucesso, o povo que o tempo inteiro, cadê sua mãe? Mostra ela, mostra ela. Minha mãe é minha companheira, minha mãe é minha melhor amiga, a gente tem muitos amigos na vida, eu falo com minha mãe, melhor amiga, a gente conversa, a gente senta ali no que a sua fala atrás e conversa, 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 e é uma, companhia muito incrível, né? Ofer, se eu vou, a próxima é presencial, tá? Tô vendo você falar aí. Então tá certo, gente, a gente vai ficar conversando aqui até, até sei lá que hora e eu vou compartilhando essas coisas, então, promessa, promessa, eu vou cumprir, domingo eu jogo uma enquete pra saber qual autoimune que vocês querem e semana que vem eu faço só postagens de autoimune, tá bom? Prometo. Um beijo, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e contem comigo sempre e hashtag tamo junto sempre. Até mais!